Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Thay Rosidal e sejam muito bem-vindos ao canal. E o vídeo de hoje é para uma máscara que, a priori, tem como primeira proposta ser indicada para quem está em transição capilar, mas ela também é uma máscara multifuncional. Hoje nós vamos estar falando do Divino Potão da Scala. Como vocês sabem, gente, essa é uma máscara que não é novidade. Eu já devia ter trazido a resenha dela aqui para o canal, mas eu acabei esquecendo com o tanto lançamento que foi chegando. E aí eu vim dar uma apanhada e meu parecer sobre essa máscara. Ela tem como primeira proposta ser um creme multifuncional, ou seja, ela funciona como creme pentear, como coaxe, também como máscara de tratamento, indicado para as curvaturas de 2A a 4C. Ela é uma máscara liberada, como você sabe, as máscaras da Scala são liberadas de sulfato, parabeno, petrolato, silicones e também de óleo mineral. Para você que é adepta às técnicas, pode estar utilizando essa máscara assim. E aí ela vem com essa garota, com esse black maravilhoso aqui, e aqui escreve embaixo transição capilar. E aí ela escreve que ela é enriquecida com óleos, queratina e colágeno vegetal. Produto vegano para você aí que é adepta ao veganismo, esse colágeno não é extraído de animais, tá? E ela promove hidratação, brilho e antifreeze. Essa é a proposta, já que muitos desses cabelos crespos são tidos como cabelos com muito frizz e cabelos também muito ressecados. O que fala dos óleos que são enriquecidos a máscara? Aí fala de óleo de rícino. O óleo de rícino, como você sabe, é um óleo poderoso, reconstrutor, ótimo para quem está ali com cabelos danificados. Então se você está precisando de um bom óleo, um bom óleo para recuperar o cabelo, o óleo de rícino é um bom óleo. Ele fortalece e combate a quebra dos fios. Outro óleo que também faz parte dessa composição é o óleo de argã, que é um óleo poderoso, é o ouro do Marrocos. É aquele óleo que ressuscita cabelos. Também um óleo reconstrutivo, mas também muito nutritivo. Enriquecido com vitamina A e ácidos graxos, além de promover reparação e brilho aos cabelos. A queratina vegetal vem com uma proposta humectante e hidratante que visa recuperar fios danificados. E colágeno vegetal que é rico em aminoácidos que promovem hidratação. Ou seja, o resultado dessa proposta aqui é você ter um fio mais encorpado, mas também mais hidratado. O que eu sinto desse creme de tratamento? Apesar de ter queratina e colágeno, eu não sinto essa com uma máscara super reconstrutiva. Eu diria que ela poderia estar encaixando ali numa etapa de reconstrução leve, mas eu ainda enriqueceria ela com aquelas recargas de queratinas ou aquelas queratinas líquidas pra aumentar o poder de reconstrução da máscara. É uma máscara bem emoliente. Ela deixa o cabelo solto, encorpado, mas sem pesar. Se o cabelo não fica pesado com essa máscara. Essa é daquelas máscaras da Scala, que elas são bem fluidas, sabe? Bem líquidas. A minha já tá quase acabando, gente, tanto que eu uso, mas ela tá bem líquida mesmo. A fragrância, ela tem uma fragrância atalcada, mas é aquele atalcado meio antigo, sabe? Eu gosto mais de usar essa máscara pra retirar a umectação dos fios. Quando eu faço umectação com olhos muito pesados, com olhos de rícito, tutano, que são olhos muito pesados, ou tá muito carregado de olho, eu prefiro fazer primeiro um co-wash com essa máscara pra depois seguir com as lavagens. Eu acho que ela facilita muito o lavar dos cabelos pra achar. Também gosto dessas máscaras pós praia, né? Pós praia, pós piscina. Antes de jogar o shampoo, vim com esse tipo de máscara pra tirar o sal, né? Tirar o cloro do cabelo, né? E aproveitar, já dá uma reconstruída ali de leve, porque você sabe que praia e piscina dá uma danificada nos cabelos, sim. Principalmente se você tem cabelo quimicamente tratado. Gente, eu acho que essa máscara é a máscara mais condicionante, reconstrutiva, do que necessariamente uma máscara reconstrutiva. Como eu disse, pra eu sentir mais efeito de reconstrução, eu estaria misturando ela ali com uma queratina líquida ou qualquer outra coisa. Ela deixa os fios macios, soltos e fáceis de embaraçar. E se você aí que tá naquela etapa da transição capilar, que o cabelo fica meio difícil pra desembaraçar, que tá ali as duas texturas brigando com o pente, essa pode ser uma boa máscara que ajuda no desembaraço, já que ela pode ser usada tanto como creme de tratamento, como também como creme de pentear. Oi gente, tudo bom? Então vamos lá. Tá um pouco fora de ordem e eu vou explicar o que que tá acontecendo. Eu primeiro gravei a resenha do Divino Potão da Scala. E aí levou algumas semanas, depois que a resenha já tava gravada, a minha mãe me deu de presente o shampoo da Scala da mesma linha. Pelo que eu percebi, gente, o Divino Potão virou Crespo Divino, ó. Aqui, Divino Potão, Crespo Divino, é a mesma bonequinha. E também são os mesmos ativos. Então eu imagino que deva ser a mesma linha. Resolvi fazer uma emenda nesse vídeo e colocar tudo num vídeo só, porque acho que faz mais sentido pra vocês. A resenha agora é só o shampoo e condicionador, porque eu já falei da máscara. Gente, diferente de muitos shampoos da Scala, esse aqui é um shampoo perolado. Ele é branco e ele é bem perolado. Ele é um shampoo bem leitoso. E assim, eu confesso que como o meu cabelo tem muito óleo, eu senti um pouco de dificuldade de espumar. Acredito que tem cabelos secos, esse shampoo ele vai espumar com mais facilidade. Mas como ele é indicado pra cabelos crespo, é muito comum as pessoas de cabelo crespo terem mais tendência a ter couro cabeludo seco. Que não é o meu caso. Eu sou uma exceção à regra, gente. Eu não tive sorte. Preferia ter couro cabeludo seco a facilitar mais a minha vida. Então assim, pra você que tem couro cabeludo seco, você vai amar esse shampoo. Ele lava direitinho, ele não embaraça o cabelo, que é uma coisa que eu adorei. E eu senti assim, sabe, eu tô com a raiz já crescida, então o crespo já tá aparecendo. Então, normalmente quem tem cabelos crespo, você tem couro cabeludo seco e o cabelo tende a ser muito seco por causa da estrutura do fio. Vai gostar desse shampoo. Porque, gente, o nosso cabelo ele embaraça bastante durante o processo de lavagem, ele quebra. E se o shampoo não for emoliente, gente, danifica mesmo. O cheiro, ele tem o mesmo cheiro da máscara, só que ele é um pouquinho mais doce. O shampoo. É isso que eu sinto. O condicionador. Quem ama fazer fitagem vai adorar esse condicionador. Que tá indicado pra cabelos crespos e cacheados. Que diz que ele é livre de sulfato, parabéns pro petrolato e óleo mineral. Esse condicionador você também pode utilizar pra co-wash, tá? Se você não quiser utilizar a máscara, tem os mesmos ativos da linha. Tem queratina e colágeno, ambos vegetais. Então, é um produto completamente vegano. Como você sabe, a Scala não testa seus produtos animais. O condicionador, ele é um pouco mais grossinho que a máscara. A máscara, ela é mais fluida. E o condicionador, ele é um pouquinho mais consistente. Eles embaraçam o cabelo, ele fica bem soltinho, bem fácil de manipular. Pra você que gosta da fitagem, sabe? A gente que tá ali penteando o cabelo com os dedos, né? Pra finalizar o cacho, pra ativar a memória do cacho, do cabelo. Você vai gostar bastante. Principalmente a minha parte da raiz, né? Que tá crespa. E sempre quando a raiz tá crespa e as pontas alisadas, o cabelo dá uma travada, sabe? Cada cabelo é o cabelo. E cada cabelo tem a sua forma de se comportar. Os cabelos crespos, eles não são iguais. Por mais que eles tenham a mesma textura, cada cabelo crespo, gente, vai se comportar de uma forma diferente. Cada cabelo crespo é um cabelo único. Ele tem a sua demanda e cabe você ali aprender a lidar com ele. É diferente de muitas meninas que tem cabelos crespos e eu tenho raiz oleosa. Então, você já sabe, né? Que cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. Cabe você achar aquilo que vai funcionar pra você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Deixe o joinha da amizade pra ele. O YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Ele sair recomendando pra mais pessoas, gente. Por favor. Esse vídeo foi útil pra você. Por favor, compartilhe com os amigos e amigas. Deixe seu sagrado comentário. Seu comentário é alecrim dourado. Porque você já sabe, gente, que o comentário de hoje é o vídeo de amanhã. Nos vemos lá no Insta. Um beijo. E até a próxima. Bye, bye. Bye.